Priá? Eishab, o que é? Amei amã, chaco, que é? Eishab, Sri Krishna, Rambi, Shubhapai Amei Krishna, tu me Mãe, tu me sajane, ame eu sajata jane hum 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 F overe, deadly d Shure, fae,te deu Não, 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 não. Não há nem gosto de fazer isso. Não há nada que fazer isso. Você quer dizer que você não está a vida? Eu não sei que você está a vida. Você não está a vida? Amém. Krishna 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 O te, o te Som-mukhe, vas-ca tê Jereke, kure near kand Dekhi, sab Krishna nama moi Cos? Cos, krishna nath? Oij jhe, oij jhe Novo-ghano-sham, moho-no-mo-ro-tik Sire-sikhi-pahá, aloka-tilo-ká-bhalé Mukhe-n-mrido-mrido-há-se Sra-n-e-sobiché, monoharo-chan-chalo-kundal Vá-m-has-t-n-as-t-korí, príhá-s-kandho-dé-she Há-ho-há-n-korí-ché-moré Kói, kói pránishar Óh, óh, háro-príhé, júgalo-máthuri